Eu sou a judoka Ketlyn Quadros. Um dos golpes que eu prefiro fazer é o Osotogari. Pra quem inicia o judô é o grande gancho. O Osotogari eu sempre acredito que muitas pessoas já saibam fazer, muitos judokas, que é o primeiro golpe que a gente aprende no judô. Porém, o que eu faço de ajuste pra melhorar e procuro melhorar constantemente é o posicionamento do corpo e sempre estar atenta no detalhe da minha movimentação. Que tipo de reação provoca no meu adversário pra mim entrar na reação, não na ação. É uma forma de surpreender um adversário que já sabe que golpe você entra. Porque se você sabe esse golpe pra várias direções, então você tem vários golpes. Você não tem só um. Então se você tem o Osotogari faz por, sei lá, cinco lados, então você tem cinco golpes. Como eu sou destra, a minha mão direita fica na gola e a mão esquerda fica na manga. Então vamos fazer de conta que essa linha aqui, o adversário tá apoiado nessas duas linhas aqui. Eu sempre dou um passo do lado da perna e faço o grande gancho. Por isso que é o grande gancho. Eu derrubo meu adversário nesse momento. Só que se eu for direto, com a mão assim, eu empurro ele pra trás. Ele nunca fica com essa perna. Então por isso que eu tenho que posicionar meu corpo. Como? Eu sempre provoco uma reação e aí ele vai dar um passo pra trás. E pega na ação. Então esse é o Osotogari do jeito que eu gosto. E é o que eu sempre procuro alinhar e tá mais ajustado. Esse posicionamento do corpo e a reação. Porque todo mundo já sabe qual que é o golpe. Mas como você vai entrar é a forma que você tem que achar pra melhor surpreender. Então as duas dicas que eu tenho é melhorar o posicionamento do corpo. E sempre entrar na reação do adversário. Não na ação, né? Não na parte defensiva. É justo na parte onde ele relaxa pra se recompor e é ali que entra o golpe.